Música Cansei dessa vida chata Vou acabar com isso de uma vez Espera, não faça isso Me larga Já era pra eu estar morta, me larga Não, volta aqui, eu não vou deixar você fazer isso E quem é você? Você é doida de querer pular? Por que você quer se matar? Eu tô cheia de problemas Mas eu posso te ajudar Vem comigo Vamos conversar um pouco? Eu sou o Rick e você? Samanta Legal Então, me conta o que tá acontecendo Minha mãe me abandonou Quando eu era bem pequena Vou aproveitar que essa menina tá dormindo Eu vou embora daqui Aguento mais essa vida Meu pai nunca deixou eu fazer aula de guitarra E é meu sonho Deixa eu fazer, pai Por favor, eu quero muito Não, cala a boca Você não vai a lugar nenhum Fazer aula de guitarra Tá achando o que? Não aguento mais Eu nunca vou ser feliz Ele estragou a minha infância e adolescência E continua estragando a minha vida Eu aproveitei que ele saiu de casa Pra vir até a ponte E acabar com isso logo Mas você tem pra onde ir? Não Olha Eu posso arrumar um lugarzinho Pra você ficar Até resolver tudo Ai, não Ficar escondida não resolve o problema E se meu pai descobrir Vai piorar tudo Mas Só até as coisas acalmarem Depois a gente vê o que resolve Por que você quer tanto me ajudar? Não sei se posso confiar em você E nem te conheço Aos poucos você vai me conhecendo melhor E vai ver que eu não sou tão mal assim Quer dizer que você é mal? Digamos que não sou sempre santo Como assim? Eu tenho meu lado tranquilo Mas já aprontei muito quando era mais novo Entendo Riquinho acha que pode tudo